Luiz Adriano espera pelo cruzamento na área, Pedro Henrique também. A bola bem fechada, desviada pra trás! GOOOOOOOL! Pedro dominou, cruzou o Luiz Adriano! Espaulo, goleiro voltou o Luiz Adriano pro Valderson! GOOOOOOOL! Jardim pega uma bolaça, Solidário Luiz Adriano se recupera, toca pra trás, Valderson complementa. Pra quem tem sido tão criticado, pelos pontos gols marcados, importante pro Valderson, ele vai ser... Bola enfiada pro Utuba, ele pode chegar cruzando, Nico acompanha, bola passou, atenção, o Alex dominou, raiar, GOOOOOOOL! Atenção, o Alex dominou, raiar! Valderson... Valderson...